Nessa quarta-feira, dia 7 de setembro, comemora-se 200 anos da independência do Brasil. Bicentenário da independência. E é com muito orgulho que nós aqui da Prefeitura Municipal de Piuí, através da Secretaria de Educação, a Vanilda, que está liderando esse projeto junto comigo, a Secretaria de Cultura e Turismo e a Secretaria de Educação, nós estamos, vamos retomar, Roseli, os desfiles, os tradicionais desfiles cívicos serão retornados aqui em Praça Pública no município de Piuí. Então, nessa quarta-feira, 7 de setembro, vamos aí, em alto estilo, fazer a comemoração do Bicentenário da Independência, com aproximadamente mil crianças, a Fanfarra Municipal, Lira São José, que vai estar aqui fazendo a execução do hino, assinamento de bandeira, Polícia Militar, estava aqui agora, finalizando com o Capitão Marinho, Polícia Militar vai participar também aqui da apresentação do 7 de setembro, Bombeiros, convidamos o Poder Judiciário. Então, vamos aqui mostrar o nosso patriotismo nessa data tão importante que é o Dia da Independência do Brasil. E a gente convida toda a população de Piuí para estar aqui, quarta-feira, 8h30 da manhã. Então, a partir das 8h30 da manhã, todos estão convidados. E é muito importante a presença das pessoas, né, Tiago, nessa comemoração. Isso mesmo, fica o convite aí, vamos dar uma estrutura bacana aqui, a gente vai colocar banheiro químico, a gente vai colocar água aqui fornecida pelo SAI. Então, aproximadamente mil crianças, todas as escolas municipais e estaduais vão estar desfilando, o IFMG também, os demolês lá, o capítulo demolê da maçonaria. Então, assim, é um evento muito bacana, um evento cívico, a comemoração do Bicentenário da Independência. E fica o convite, então, para toda a nossa população, na quarta-feira, 8h30 da manhã, aqui na Praça Doutor Eveline de Queiroz. Estamos esperando todos vocês aí. Obrigado.